Salve, pessoal! Hoje aqui nas Pílulas Vermelhas nós vamos comentar brevemente sobre as lições geopolíticas do que está acontecendo na Síria. No título a gente coloca aí da guerra na Síria e por aí vai, mas nós estamos falando especificamente dos eventos dos últimos dias e não dos eventos dos últimos 10 anos, tá? Ainda que algumas coisas que nós possamos comentar aqui, que nós possamos conversar aqui, digam respeito a eventos de anos atrás ou eventos que foram acontecendo ao longo de vários anos, né? Aqui eu quero colocar basicamente, muito resumidamente, o que é fundamental aprender e entender daquilo que ocorre na Síria hoje. A gente pode, de fato, pra aquecer, para começar, abordar um tema que acaba não sendo um tema do momento atual, momento atual que se vincula a uma operação, a uma investida da parte dos terroristas do Tahrir Lachan, tá? E que sim, que diz respeito à própria configuração da Síria. Em primeiro lugar, questão fundamental, apesar da Síria ser governada por uma, entre aspas, seita ou confraria secreta, entre aspas, tá? Me refiro aí aos alauítas que possuem uma estrutura iniciática, é um Estado secular, tá? É um Estado secular. É, o poder ali é semi-monopolizado pelos alauítas, mas o Estado é secular. Essa ideia do Estado secular é um modelo que é pensado, e muitos acham que isso é 100% verdadeiro, é um modelo pensado como sendo aquele que melhor abriga a adversidade religiosa, tá? Eu entendo absolutamente, de maneira irrefutável, de maneira que eu considero irrefutável, inegável, que o secularismo, que o Estado secular é o pior tipo de relação que você pode estabelecer entre religião e poder político, e que, ao contrário daquilo que seria intuitivo achar, em vez do secularismo suavizar, aplanar, diminuir os atritos religiosos, né? Solucionar os atritos religiosos, exatamente nesse espírito de abertura, se encontra aí a brecha para a proliferação de ideologias, de seitas, de grupos, de vertentes, que muitas vezes são sectárias, ultra-sectárias, ok? Por que que isso acontece? Bem, não basta, para o ser humano, ter a liberdade religiosa individual, ah, eu posso ter a religião que eu quiser, ou mesmo a liberdade religiosa comunitária, eu e um grupo de pessoas podemos ter qualquer religião, nos reunir em qualquer lugar, ou num templo, ou coisa do tipo, e ali fazer aquilo que nós queremos, né? Cultivar qualquer que seja a religião, e por aí vai. Não basta, ok? A humanidade, ao longo da maior parte da sua existência, sempre viveu em politéias imbuídas de uma pedagogia com, no mínimo, um fundo religioso. Mesmo que não fossem estados teocráticos ou coisa do tipo, sempre houve, pelo menos, ali uma pedagogia social, uma tábua de valores, um conjunto de valores, com uma inspiração ou um fundo religioso. A exceção, a negação disso, é exatamente esse laicismo, né? O Estado secular moderno, em que o Estado se coloca como neutro e simplesmente dá a liberdade religiosa para todo mundo. E só que isso não supre as necessidades de um monte de gente, ok? Esse vazio deixado pelo Estado secular, um vazio que é confundido com liberdade, que é aí a negação do papel do Estado em dizer o que você tem que fazer, esse vazio vai ser preenchido, tá? Ele, de alguma maneira, vai ser preenchido. E a história dos últimos 100 anos, vamos botar aí, as últimas décadas, tem demonstrado que esse vazio sempre será preenchido por algum tipo de ideologia religiosa sectária. É curioso que nós vemos isso acontecer de maneira análoga nos países de maioria ou tradição ou história ligada ao Islã e em países de maioria ou história ligada ao cristianismo. Nesses países nós vemos o crescimento, o florescimento no Islã, do salafismo, do arabismo, ideologias religiosas literalistas, né? Sectárias, né? São sectárias no sentido de que elas consideram que aqueles que não estão, que não seguem outros muçulmanos, por exemplo, que não seguem o Islã tal como eles pregam, são apóstatas, são politeístas, são ateus e devem necessariamente, especificamente, ser mortos, ok? No neopentecostalismo, você ainda não chega no extremo de defender a morte de quem não segue o neopentecostalismo, mas sim, você tem ali uma perspectiva ligada, por exemplo, à teologia do domínio, chamada teologia do domínio, ao teonomismo em geral, que também é literalista, né? É iconoclasta e que coloca também todo mundo que não tem a mesma visão de mundo, exatamente, literalmente, que não copia cada uma das crenças daquela seita, é colocada como sendo uma aposta, um infiel, um herege, um ateu, é alguém que está controlado pelo diabo e por aí vai. Eu digo aqui que não chegou ao ponto de justificar teologicamente o assassinato, mas você tem, quando isso se mistura com o narcotráfico em alguns lugares, você tem, sim, a aplicação da violência contra seguidores de outras religiões. Nós vimos aí no Complexo de Israel o uso da violência, ou, mais especificamente, da ameaça de violência contra tanto pessoas que seguem aí o candomblé, a umbanda e por aí vai, como em relação a católicos, ok? O fenômeno, quando eu digo o fenômeno, né? Me refiro aí, o fenômeno é o mesmo no sentido da analogia, porque não existe igualdade na natureza, mas são fenômenos análogos porque surgem de um mesmo tipo de decisão estatal de não oferecer um caminho para que as pessoas sigam. Então, a primeira lição em relação à guerra na Síria é, precisamente, de que o Estado secular é o ninho do fundamentalismo, do sectarismo e de conflitos civis. Não quer dizer que o Estado tem que ser uma teocracia, não existe apenas secularismo e teocracia, tá? Mas, sim, é necessário que exista ali algum grau, algum vínculo entre o Estado e uma doutrina religiosa ou uma instituição religiosa, havendo ali o respeito, o abrigo, né? Dado a outros grupos religiosos tradicionais daquela região, daquele povo, daquele continente, daquela história, e havendo também a perseguição e o banimento de grupos antissociais, aqueles grupos cuja doutrina essencialmente, intimamente, nega o próprio núcleo do Estado, o próprio núcleo daquele povo, daquela história, etc. Primeira lição dada pela geopolítica, primeira lição geopolítica em relação à guerra da Síria. Vamos agora para a segunda lição e essa aí, sim, a gente pode entrar em questões mais recentes. Nós vimos a investida do Tahir Al-Shan. Essa investida se deu após alguns anos de apenas escaramuças, de apenas troca de mísseis, troca de tiros, pouca movimentação territorial ali no noroeste da Síria, nos arredores, no estado ou província de Idlib. Alepo fica ali do lado, fica junto dessa... pertíssimo de Idlib. Se eu não me engano, é parte da mesma circunscrição, ok? Mesma circunscrição administrativa. e essa região estava majoritariamente ocupada pelo Tahir Al-Shan, que é ali uma uma formação construída a partir de vários outros grupos terroristas e que se origina a partir da Al-Qaeda e também do ISIS. os seus quadros são compostos majoritariamente por ex-terroristas da Al-Qaeda e ex-terroristas do ISIS. Mais pra cima, né, do território ocupado pelo Tahir Al-Shan, você tem o chamado Exército Nacional Sírio, que é composto majoritariamente por turcomanos, porque aquela é uma região com uma presença étnica turcomana e esses turcomanos estão a serviço da Turquia, tá? E eles inclusive trazem terroristas da Ásia Central, Uigures, Cazaques, Uzbeques, Kirguises, etc. Jogam eles ali, armam, treinam, tá? E de modo geral esse Exército Nacional Sírio atua principalmente contra os curdos das forças de defesa sírias, ok? Agora, graças aí à atuação diplomática da Rússia e da China e também do Irã, houve ali um acordão nessa região pra você chegar ali a uma espécie de cessar fogo. De modo geral, a situação é uma de paz desde 2017, 2018. No último ano nós vimos inclusive encontro entre o Assad e o Erdogan, muitas reuniões entre a Turquia e o Irã, tá? E tudo isso aí na base da promessa de que a situação ficaria assim, que o conflito ficaria congelado, que a partir do congelamento desse conflito se construiria ali um caminho para a paz na Síria, para a conciliação e por aí vai. E aí acontece exatamente essa operação, essa investida dos terroristas do Tahrir al-Shan na direção de Alepo com o apoio do Exército Nacional Sírio, que é esse exército apoiado pela Turquia, que também, além de investir na direção de Alepo, atacou os territórios controlados pelos curdos. Lição 2 de geopolítica a partir da guerra da Síria. Todo conflito deve ser travado até o fim. Todo conflito deve ser travado até o fim. O cessar-fogo quase sempre, pelo menos na atual era geopolítica, no atual momento, todo conflito, todo cessar-fogo, na verdade, é apenas um congelamento cuja finalidade é permitir que um dos lados, o lado mais mal-intencionado, treine, se arme, recrute e se prepare para um ataque surpresa contra o inimigo. Ok? O Acordo de Minsk foi exatamente isso. A Rússia entrou no Acordo de Minsk de boa-fé, o Ocidente e a Ucrânia entraram nos Acordos de Minsk de má-fé, e durante esse período em que se viveu sob os Acordos de Minsk 1 e 2, a Ucrânia foi armada até os dentes, foi treinada pela OTAN e concentrou tropas para um ataque contra o Dombás. A Operação Militar Especial Russa na Ucrânia começou precisamente como um golpe preventivo contra essa concentração de tropas ucranianas no Dombás. O que aconteceria no Dombás é o mesmo que nós vimos três dias atrás, se não me engano, ali na direção de Alepo. O que aconteceria no Dombás seria exatamente aquilo que nós vimos. Se os russos tivessem olhado para aquilo e ao invés de iniciar a Operação Militar Especial pensado não, vamos convocar uma nova conferência, vamos levar isso à ONU, vamos conversar com a Ucrânia e por aí vai, provavelmente em questão de duas semanas, três semanas, menos talvez, eu boto duas, três semanas porque tem uma pequena diferença entre o contexto militar no Dombás e o contexto militar ali entre Idlib e Alepo em questão de um mês, vamos botar aí, no mínimo, eu não vou dizer que Donetsk e Luhansk estariam conquistadas, mas estariam sob cerco e um cerco que seria razoavelmente difícil de romper e o dano de qualquer maneira seria muito grande. As dificuldades de retomar esse território seriam altas e se essa operação ucraniana tivesse sido realmente bem sucedida, talvez os russos nem tomassem a decisão de intervir porque se eles realmente conseguissem avançar até a fronteira russa num ataque surpresa relâmpago, talvez fosse simplesmente mais conveniente abrir as fronteiras da Rússia para os refugiados do leste ucraniano, a Ucrânia aceitaria esse resultado e você teria a paz. Ok? Essa é a questão. A Rússia e a China portanto e o Irã patrocinaram um acordo de Minsk ali na Síria e aconteceu precisamente a mesma coisa que aconteceria na Ucrânia. Esse acordo foi violado, o acordo foi traído e um dos lados estava todo esse tempo se preparando para atacar contra o outro lado. Aí é importante colocar o seguinte porque a lição é a seguinte como eu falei cessar fogo serve apenas para que um dos lados se prepare para um ataque surpresa. Todo o conflito portanto deve ser travado até o fim seja a vitória seja a derrota ou ali um acordo de paz duradouro sem cessar fogo acordo de paz objetivo foi alcançado beleza acordo de paz objetivo não foi alcançado perdemos acordo de paz sem cessar fogo o cessar fogo é igual a esse negócio de dar um tempo né o cessar fogo é uma situação ali que serve para dar uma legitimidade para uma pilantragem geopolítica ok nesse sentido você tem aí o seguinte problema o lado aí dos sírios dos iranianos dos russos dos chineses era o lado de boa fé e aí os sírios por um motivo que eu não entendo que eu acho incompreensível que eu acho completamente irracional não tem explicação para isso os sírios não construíram qualquer fortificação qualquer bunker não cavaram trincheiras eles não fizeram nada entre Idlib e Alepo para proteger Alepo no caso de uma invasão a partir de Idlib eles tiveram aproximadamente vamos botar aí seis anos eles tiveram aproximadamente seis anos para se preparar e não fizeram absolutamente nada entre 2018 e agora em 2024 zero trincheira zero bunker nada 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 nenhuma posição fortificada de tiro com metralhadora para os caras segurarem ali a onda etc nada absolutamente nada foi construído para proteger Alepo aí não é claro que tem o pessoal que atua para a Embaixada da França a Rússia não sei o que não tem aí o que falar na Rússia pelo seguinte essa decisão era exclusiva dos sírios era uma decisão dos comandantes sírios naquele lugar não tomaram a decisão de fortificar não há aquilo que o que russos ou iranianos ou quem quer que fosse pudesse ter feito a partir do momento que eles não se defenderam ninguém mais poderia defender ali aquele território ok o que mostra sim que eles compraram o cessar fogo como se fosse uma solução permanente ok novamente essa aí é a segunda lição de geopolítica e aí vem a terceira lição de geopolítica que é a seguinte a terceira lição de geopolítica a partir da guerra síria e a partir daquilo que nós estamos vendo agora é que a ideia do estado nação soberano vestifaliano albergado pela ONU e por aí vai é uma mentira ok a soberania que a gente consagra na constituição que é defendida pela ONU que segue os princípios do direito internacional e por aí vai é uma farsa é uma palavra é lero lero é falatório por que que é falatório e o que que isso tem a ver com a Síria tem a ver o seguinte pessoal considerando a localização geográfica da Síria o tamanho da Síria os inimigos que estão tentando destruir a Síria a noção de que a Síria poderia resolver os seus problemas em um modo de soberanismo absoluto isolacionista e por aí vai é uma farsa é uma fraude é uma mentira ok felizmente o Assad entendeu isso o Assad entendeu isso e solicitou ajuda do Irã do Hezbollah da Rússia da China mais recentemente você tem ali forças chinesas pequenas numa posição basicamente de assessoramento logístico por aí vai especificamente também para lidar com os uigures então assim o Assad pediu ajuda excelente agiu corretamente não obstante ao longo dos últimos anos o que aconteceu os iranianos pediram autorização para implantar bases militares na Síria e os sírios não autorizaram a Síria também impõe e impôs uma série de limitações à atuação dos russos no seu território você tem ali inclusive por exemplo a capacidade ali de comando dos russos é bem reduzida ok eles não tem ali nenhum poder decisório nenhum poder de fazer absolutamente nada ali que não seja simplesmente obedecer aos sírios ao comando de vez em quando eles até fazem ataques aéreos de maneira semi-autônoma em coordenação com o governo sírio mas eles são ali bem circunscritos bem deixados ali no canto dele não tem nenhum papel em fortificações em delineamento estratégico e por aí vai qual que é o problema pessoal é esse nível de engajamento dos sírios com a rússia e o irã não é o suficiente para eles de fato liquidarem os seus inimigos ok se você quer ajuda e você precisa de ajuda você tem de fato que fazer uma aliança formal bem organizada e que realmente sirva para resolver o problema e não para gerenciar o problema ok se você vai precisar por exemplo de 10 mil homens iranianos de 50 mil homens iranianos você tem que pedir os 50 mil homens iranianos e é isso ok essa noção de que você vai conseguir resolver apenas com assessores apenas com aconselhamento e por aí vai você tem um resultado em que você nunca consegue ganhar esse conflito porque enquanto isso a Turquia o Catar antes Arábia Saudita também agora nem tanto Israel os Estados Unidos estão mandando cara eles mandaram centenas de milhares de terroristas centenas de milhares pessoal mais de 500 mil ao longo de 10 anos com essa questão aí de você apenas querer um mínimo apoio dos russos de um mínimo apoio dos iranianos você não tem como enfrentar esse pessoal ali é necessário que a Síria e agora sim isso parece que está acontecendo a Síria realmente formalmente assuma ali uma posição mais alinhada mais aberta em relação ao eixo da resistência em relação a essas alianças internacionais para o problema ser resolvido de uma vez por todas ok o que eu quero dizer com isso países pequenos eles necessariamente precisam de uma certa dose de uma aliança com potências maiores esse tipo de coisa que eu estou falando aqui essa lição de geopolítica não vale exatamente para o Brasil porque o Brasil é um país grande então ao contrário vale para outros países em relação ao Brasil mas países pequenos países que ficam por exemplo em encruzilhadas geopolíticas e portanto vão ser atacados por 5, 6, 7, 8 países tem um monte de gente ali querendo ganhar influência por aí vai o cara necessariamente tem que escolher o aliado e a partir do momento que escolher o aliado vai com tudo tipo Belarus hoje em dia Belarus é um país soberano mas fez ali uma aliança com a Rússia e aí aliança total a ponto da Rússia botar armas nucleares em Belarus ok então assim mesmo que a Síria não queira fazer isso em relação a Rússia mas em relação ao Irã que é um país mais próximo geograficamente e culturalmente religiosamente por aí vai tem que ter ali sim uma aliança grande e restrita que se transforme mesmo na base de uma coalizão uma confederação geopolítica e por aí vai para você travar esse conflito até o fim mesma coisa no Sahel no Sahel Mali, Burkina Faso e Níger montaram ali uma confederação eles fizeram ali uma integração que é semelhante a integração entre Rússia e Belarus é quase como se fossem já o mesmo país integraram ali integraram no sentido coordenado não extinguíram autonomamente mas integraram forças armadas inteligência estão integrando logística e por aí vai então essa é a realidade essa é a terceira lição de geopolítica que a gente pode deduzir a partir do conflito na Síria a quarta lição de geopolítica e a última é a seguinte e essa lição de geopolítica eu já escrevi um pouco sobre ela eu vi um depoimento de um oficial russo que dizia o seguinte que em Alepo tinha algumas algumas posições que tinham ali uma bandeira da Rússia geralmente posições que tinha ali dois caras três caras com a bandeira da Rússia e por aí vai e que de um modo geral esses terroristas do Tari Rauchan sempre evitaram atacar esses lugares o que o cara quis dizer com isso? que a bandeira russa era respeitada o fato de ter uma bandeira russa ali e daquele ser um lugar russo permitia que os russos deixassem ali dois caras três caras um cara ninguém só a bandeira um boneco ali que é de boneco de palha bota um chapeuzinho finge que é soldado né os russos deixavam isso aí ali e era respeitado ninguém atacava porque a representação de autoridade de força de soberania era suficiente para garantir a paz a segurança e a estabilidade no cenário internacional hoje não pessoal a Rússia tem armas nucleares e a Ucrânia entrou no território russo entrou no território russo e matou civis inclusive a Ucrânia disparou mísseis de longo alcance contra o território russo o Tarih al-Shan atacou posições russas ok tomou a bandeira da Rússia por aí vai isso que eu digo que vale pra Rússia vale em outros âmbitos é Israel faz seus ataques e outros países levam a ONU levam ao tribunal de não sei das quantas para que Israel seja condenado Netanyahu seja condenado Netanyahu foi condenado condenado não né emitiram mandado de prisão contra ele e aí mudou alguma coisa ele parou tá qual que é portanto a quarta lição de geopolítica que a gente pode deduzir a partir da guerra na Síria não apenas a partir da guerra na Síria mas a gente também pode deduzir a partir dela hoje pessoal o único esteio de paz segurança e estabilidade no cenário internacional é a força não a sugestão de força não a ameaça do uso de força não os símbolos de força mas a força usada de maneira direta visível e declarada ou então é a crença de que você de fato vai usar a força de maneira avassaladora contra o inimigo ok não basta você ter por exemplo armas nucleares e você não tiver disposição para usá-las não basta você ter uma grande aviação você ter uma série de armas e por aí vai se não tiver disposto a utilizá-la não basta você ficar você não pode mais no cenário atual é ficar apelando ao direito internacional ao respeito pelos direitos humanos ao respeito pela soberania nacional ao respeito pelas bandeiras pelos tratados e pelo que quer que seja você tem bomba você usa você usa e aí depois você conversa ok bem os russos agora usaram na Ucrânia o Oresnik que é tão poderoso quanto uma arma nuclear pequena ok só não tem radiação usaram o Oresnik não existe defesa contra o Oresnik e estão usando em Idlib se eu não me engano pela primeira vez FABs FAB é Father of all bombs são super bombas que não são nucleares mas tem um poder destrutivo imenso os russos não haviam usado antes essas bombas na Síria começaram a usar essa semana quer dizer que quando a gente fala aqui em lições de geopolítica os russos pelo menos parece que aprenderam imediatamente essas lições e estão se adaptando e se corrigindo é curioso que eu comentei ali em relação a lição que eu falo sobre o cessar fogo ela ali é a explicação do porquê que a Rússia não vai aceitar qualquer oferta de paz apresentada pelo Trump ano que vem ok mas isso aí a gente pode deixar para uma outra pílula vermelha e a gente deixa essa pílula vermelha aqui nessas quatro lições de geopolítica a partir da guerra síria que eu apresentei para vocês é isso até a próxima